Meu Deus, mas que vídeo estranho, hein? Só escuto um barulhinho do tute, tute, tute e os grilhinhos, né? Antes de tudo, solta a vinheta! Fala, Flamigas e Flamigas do meu coração! Tô começando esse vídeo com a iluminação um pouco escura, né? Um pouco estranho, talvez, o lugar. Mas olha onde eu tô. Tô aqui, né, menina? Na ilha. E hoje vai ser um arrume-se comigo, bem aqui da ilha. E, ó, escuto o barulho dos grilos, menina. Olha isso, só escutam alguém lá embaixo passando. Olha isso aí. Meu Deus, surge do além a pessoa subindo aqui. Ó, antes de começar o vídeo, se você não deixou o like, deixa o like. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo com todo mundo. Gente, eu tô em boscada! Estamos rumo a 2 milhões. Menina, o que que é isso? Eu tô em boscada! Oi, gente, vocês estão jóias! Oi, a gente chegou em nada, né? Do nada a pessoa brotou misericórdia. É, menina, a gente vai se arrumar, né? Pois é, eu tomei pano pra usar a melhor roupa que eu tinha, talvez seja pior. Mas eu acho que ela é boa, é um vídeo que é boa. Misericórdia, vamos entrar então. Gente, temos visita aqui, ó. Oi, todo mundo esperou a gente chegar. Como está? Olha aqui o quarto. Olha aqui, gente, comi tanto que agora eu tô precisando do meu momento aqui, ó. Porque não tá dando, se eu ficar em pé, né? Não, já dá. Eu estou conversando aqui com minha barriga e ela pediu um pê. E a bebê vai arrumar-se comigo também, porque ela vai colocar cílios em mim pra festa. Olha aqui na parede! Olha os cílios na parede, onde ela deixa. E uma cílios na parede, é isso mesmo. Misericórdia, gente. Uma vez colou no meu pé, fiquei procurando por ós. Cheguei em casa, depois da festa, não coloquei o cílio. Tava aqui colado no peito. Tava aqui com ódio! Ó, e esse daqui são os dois looks que eu separei. Esse daqui é o primeiro. Esse, esse, esse. Você gostou desse? Ah, então tá. Esse aqui é o primeiro. O branco. O branco. E esse aqui é o segundo. Eu gosto muito desse. O qual? Dos dois. É, eu não sei. Mas você pode vestir um em cima do outro, amiga. Vai dar certo. Vai ficar muito sobrepôs de um. Eu gostei. E se você vestir um, for lá, tá meia hora, volta, veste outro e volta. Gostei, Lulu. Ótimo. Uma boa ideia. Sim, gostei também. Adoro a festa, sim. Exato. Bem troca, bem festa de pequenininho. Exato. Deixa eu mostrar pra vocês. Não, é bagunça. Olha só, menina. Eu coloquei aqui. Você é fora da casa dela, gente. Até fora da minha casa tem coisa aqui. O quarto dela que não é dela vira dela, gente. Olha ali. Olha isso aqui. Tem coisa da camisa aqui também. E tem umas coisinhas aqui, mas tipo assim, nada demais essas roupas aqui que eu taquei. Tudo jogada. Mas enfim, vamos lá então fazer a maquiagem, que é isso que importa. Olha, eu tô aqui no banheiro que tá um pouquinho bagunçada. Coisa da Juju lá, gente. Misericórdia. Mas os trem tá aqui, tá até de bom. As gavetas também, tá toda honradinha. Não tem nada na gaveta. É claro, não tem nada, né? Porque tem, tá tudo aqui em cima. Se você tivesse... Exatamente. Tudo aqui, ó. Amiga, dizem que a gente usa na maquiagem também. Usa. Tudo isso aí você precisa de usar na maquiagem. Amiga, deixa eu te falar um negócio. Eu não sei maquiar nada. Ah, sabe? É verdade. Não, amiga, eu não sei. Tipo assim... É só a pele. Ah, mas eu também não sei. A gente faz uma pele e pronto, ó. E tá pronto. Você sabe fazer com tom? Mais ou menos. É. O que eu queria fazer? Fica igual as Kardashian, sabe? Assim, ó. Gente, eu vou ter que tirar essa maquiagem toda, ó. E olha aqui que se diz mais feio. Ah, nem tá feio. Misericórdia. E o que é que vai me dar agonia agora? Vai ser isso aqui, ó. Tem que tirar. Eu não tava afim de tirar tudo. Eu queria já aproveitar e deixar do jeito que tava e só tacar mais em cima. Porque eu faço isso. Mas eu ia ser meio que... Ah, amiga, eu faço isso demais. Faço. Vou começar fazendo a sobrancelha. Porque é uma coisa que eu aprendi que tem que ser feita. Começa primeiro, é, pa? Aham. E eu vou fazer depois. Não, faz antes. Você vai ver que maravilha que é. Ó, aí depois você pega aí e faz a sobrancelha. Ela já fez a sobrancelha. Sabe o que você vai fazer? Ainda tô nessa aqui, ó. O contorno dela. Vou fazer isso um dia e ficou tudo branco. Não, mas vai dar certo. Você vai ver, ó. Você faz o contorno. E pronto. Perfeito. Você vai ver que é rápido. Por quê? Agora eu vou tacar a base. Tem base? Tem base. Vale a base. Não, mas eu ainda tô na outra. Olha. Não, mas você demora, hein, menina? Amiga, eu sou burra. Você vai... Eu tenho um pouco de burrito na mão. Ó, aqui, ó. Pronto. Tá com o... Ai, eu vou deixar esse gosto. É muito fácil. Olha. E olha aqui que o corretivo daqui da sobrancelha vai começar a se desintegrar do seu rosto junto com... Desintegrar, menina. Além de ser marcador, ela tem um vocabulário agressado. Próprio. Aí ela vai fazer a junção com a base. Gente. Viu? E vai ficar bonito no final. Eu não sabia disso, não. Eu não, calma. Mas é muito melhor. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou tacar o pó. Não, mas você tá ainda demorando. Ai, meu Deus. Gente, eu chamo isso aqui de socadinha. Você pega e vai só socadinha, só. Misericórdia. Soca, soca, soca. Aí depois de passar o pincel, eu vou vim com a espuminha, porque taca mais, soca mais pó na cara. Ai, amiga. Entendeu? Sim. Sim, vou ganhar aí. Esse pincel aqui primeiro ajuda a não deixar. Sabe quando fica craquelado? Tudo junto num lugar só. Isso, porque você passa primeiro só esponjinha e craquela um lugar, minha filha. Vou passar um pouquinho só de pó aqui em cima, ó, de trem. Sombra. Pra dar uma correntinha no olho. Até chegar no sombra, ficar no pó. Meu pai não tem aqui o metrô. Deixa eu contar pra vocês, vocês, vem de casa, meninos. Meninos também, né? Não sei, todo mundo pode fazer alguma coisa na minha. É o seguinte. Botei esse tal de circo. Eu não sei fazer isso aí, amiga. Sim, eu amo. Você gosta de pôr esses, né? Você é igual o Camilô. O Camilô também, só gosta de botar esse tal. Eu não sei. Uma vez que eu fui fazer isso, colou os cirros tudo. Eu fiquei duas semanas com cola de cirros no olho. E me empregou. E isso aqui, amiga, eu vou te contar. Não é fazendo... Não, tô querendo vender o produto, sabe? Sim. Não quero vender. Mas, gente, botar cílios é bom demais. Botar cílios é bom, só que... É bom. Você tem que ter cuidado também, né? Eu finjo que tem, né? Você gosta de fazer delineado, né? Gosto. É, não dá pra fazer muito, não. Porque na hora de lavar... Isso. Sai tudo. É, que tá o problema. Sai tudo. E eu amo fazer. Quero que você me ensine a fazer isso aqui, ó. O quê? Ela me ensinou, fingiu que me ensinou, porque eu não aprendi nada. Iluminador. Isso. É... Senhor. Ai, o contor. É, porque ela era assim, ó. Eu esqueci a fazer mesmo. Sabe? Peraí, então. Você vai pegar, eu faço muito no nariz. Eu uso isso aqui, ó. Essa paletinha aqui, ó. Que rimada. Da Miss Pink. Que rimada. Que você só faz isso aqui, ó. Só taca no nariz. Aí, beleza. Só que você não pode pegar um pó muito escuro que você. E depois vai ficar difícil. Olha, agora, gente. Eu vou fazer uma coisa pra vocês. Vou voltar com o resultado aí das makes. Porque... Deu. Deu já muito tutorial de make. Meninas, se vocês gostaram, curte, comenta. Compartilha, manda pra geral. Entendeu? Pra gente ter condição de comprar mais make. E trazer mais vídeos de make. Isso mesmo. Se vocês não gostaram... O que que faz? Desculpa, né? A próxima a gente vai tentar... Se nem Deus e Jesus agradou o mundo todo. Deus nos agradou todo mundo. A gente vai mudar. E tirar a nossa, com a nossa cara feia. Mas é isso, né? É, já volto. A make tá pronta. Tá bem fofa. Eu gostei. Mas tá... Make normal de sempre. E eu vou fazer uns cachos na conta do meu cabelo. E é isso. Mas se eu tivesse ligado a ponta, eu me desencouro, gente. Onde minha cabeça tá? Mas enfim, vou fazer uns cachos aqui também. Que eu acho que vai ficar legal. Mas só isso. Eu acho que eu não vou fazer muita coisa a mais, não. Não sei se eu falei pra vocês, né? O tema que era essa festa. Mas é um luau. Isso eu não falei então. É isso aí. Agora eu tô falando. Vai ser um luau que eu entrei aqui na ilha. E eu acho que vai ser muito legal. Porque eu acho muito fofo esse negócio de luau. De tacatar a festinha. E é isso. Vamos terminar. Arrumar rapidinho. Tá faltando 10 minutos, praticamente. E eu tenho que terminar isso logo, né? No caso. Porque eu tô atrasada. Ó, primeiro cacho. Vamos ver se ela vai ficar perfeita. E enquanto eu faço meu cacho. Já deixa o seu like se ainda não deixou. Comenta aí nos vídeos o que vocês mais querem aqui no canal. Se querem mais, arrume-se comigo. Aonde? Quando? Que eu arrumo sim. E já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Menina, ó. Tem que pra você se inscrever. Corre aí agora. Que dá tempo. É de graça. É rápido. Estamos chegando aí rumo a 2 milhões. Então vamos que vamos. E o primeiro cacho ficou bem feinho. Olha que coisa feia. Mas eu acho que eu não vou fazer muito cacho, não. Porque tá chovendo, a chuva vai tirar os cachos tudo. Olha, eu vou perder tempo aqui fazendo esses cachos. E eu acho que tava bom assim. O que vocês acham? Já comentem também qual look vocês gostaram mais. Porque agora eu vou voltar com o look que eu vou escolher. E eu espero que vocês gostem também. Porque eu acho ele muito legal. Não sei se eu mostrei os brincos. Mas eu vou mostrar pra vocês. E eu vou usar com esse chinelo aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês colocando minha mala. Amando minha mala. Que coisa mais fofa. Que é praia, né? Praia, a gente usa com chinelinho. Ai, que vergonha. Mostrando o pé, gente. Isso é ricordia. E ó, deixa eu mostrar pra vocês que eu vou usar esse brinquinho aqui. Olha que coisa mais fofa. Ele é muito fofinho. Aff, que gracinha. Tá rolando um som. Pessoal, já colocou um som. É aquecimento pra festa. Então eu vou arrumar em 3, 2, 1. E já volto. Bom, e é isso. Foi esse aí, ó. Arrume-se comigo. Olha meu lookzinho. Vou mostrar pra vocês melhor, né? No espelho. Porque é isso aí. É mais fácil, né? Ó, ficou bem fofo. Porque é uma ciganinha, né? Um croppedzinho que eu já tinha mostrado pra vocês. Um shortzinho que é bem curto. Mas eu tô numa praia. Na praia geralmente o pessoal usa biquíni, esses trens. Então tá tudo certo. E uma saia. Que é mais longa. E o meu chinelinho. E foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Surra o dedinho aí no like. Porque agora eu vou lá curtir essa festa. Porque eu mereço também curtir festa. Estão sendo dias muito legais aqui. E tá tendo muitas festas legais. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Pra eu fazer mais arrumos comigo. Ou gravar com alguém. Ou fazer algum vídeo específico. Só comentar aí que eu vou atender o pedido de vocês. Compartilhe o canal com seus amigos. Com sua família. Que estamos uma 2 milhões. Me segue no Instagram também. Ative o sininho mais uma vez. Surra esse dedinho no like. Pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.